A Terra tem três camadas principais. Duas fazem parte do núcleo, uma densa e quente, chamada de núcleo interno, e a camada derretida do núcleo externo. Aí vem o manto, e depois há uma crosta fina, a superfície que abriga toda a vida que conhecemos. Pelo menos era isso que nós pensávamos, pois agora os cientistas descobriram uma nova e misteriosa camada, localizada dentro das profundezas do núcleo interno. O núcleo interno da Terra tem aproximadamente dois terços do tamanho da Lua, e é composto por níquel e ferro sólidos. Ele é super quente. A temperatura no centro do nosso planeta é a mesma da superfície do Sol. O núcleo externo pode alcançar quase 5.500 graus Celsius. É difícil explorar essa parte, pois não conseguimos ir até lá. É como olhar por uma janela muito suja, com mais de 5.000 quilômetros de metal derretido e rochas. Mas temos experimentos laboratoriais feitos em rochas aquecidas e pressurizadas, sinais de ondas sísmicas e modelos computadorizados. Quando um terremoto acontece, ele emite ondas sísmicas. Essas ondas viajam pelas camadas em uma velocidade diferente, dependendo da direção para qual vão e do material por onde passam. Nesse novo estudo, uma equipe de cientistas analisou um conjunto de dados de 100 mil terremotos profundos. Alguns deles aconteceram a mais de 100 quilômetros abaixo da superfície. Quando um terremoto acontece em um lado do nosso planeta, os cientistas rastreiam suas ondas até o outro lado. Elas mudam quando vêm para o outro lado, então os cientistas tentam entender por que tipos de materiais elas passaram. Eles encontraram uma nova camada no núcleo do nosso planeta, graças aos terremotos. Normalmente, as ondas sísmicas viajam pelo Equador, mas depois desviam e partem para direções diferentes, cerca de 60 graus para o lado. Quando as ondas passam pelo núcleo interno, indo do norte ao sul, elas viajam mais rápido do que as que passam através do núcleo paralelamente ao Equador. É importante entender o núcleo, pois ele cria nosso campo magnético, que por sua vez, protege o planeta de coisas como ventos solares, que são aquelas partículas carregadas que saem do Sol. Nos anos 60, descobrimos que a Terra pulsa a cada 26 segundos. É como um relógio ou um batimento cardíaco gigante. O chão está tremendo levemente, mas na maioria das vezes nem sentimos. No entanto, os pesquisadores ainda conseguem rastrear isso. Alguns acham que a plataforma continental vem como uma enorme quebra de onda abaixo dos oceanos. Por exemplo, a parte mais alta da América do Norte fica sobre uma profunda planície abissal. Uma teoria diz que as ondas atingem esse ponto, produzindo pulsações regulares. É como ter todos os tipos de bateria. Você precisa bater em todas com as mãos e esbarrar acidentalmente naquele ponto que produz aquele som harmônico para sacudir nosso planeta inteiro. Se essa teoria for verdadeira, temos sorte por não haver muitos pontos como esse capazes de sacudir a Terra. Outros cientistas acreditam que a pulsação acontece porque existe um vulcão perto de um ponto crítico, a ilha de São Tomé, no Golfo do Biafra. Você está caminhando, correndo, saltando, mas quando para, sempre dá aquela sensação de que você está inerte. Na verdade, você está se mexendo mesmo quando está parado feito uma estátua, pois o nosso planeta está sempre em movimento. Dependendo de onde você estiver, pode estar girando pelo universo a mais de 1.600 km por hora. Se você estiver no Equador, se moverá mais rápido ainda. Digamos que você tenha uma bola de basquete girando sobre o seu dedo. Olhe para o Equador dela. Qualquer ponto dessa linha tem muito mais a percorrer em um giro do que qualquer ponto próximo do seu dedo. Isso significa que a parte do Equador está se movendo com mais rapidez. A Terra é um planeta que se recicla o tempo todo. O chão sobre o qual pisamos é reciclado. O ciclo das rochas do nosso planeta transforma rochas de um tipo em outro. Esse ciclo nunca para. As profundezas do nosso planeta estão cheias de magma. Quando ele emerge para a superfície, endurece e se transforma em rocha. Processos tectônicos, como atividades vulcânicas, terremotos, formação de montanhas e todos os outros processos que moldam a superfície do nosso planeta, fazem essa rocha emergir do núcleo terrestre. Quando a rocha está sobre a superfície, a erosão a molda e apara suas pontas. Depois, essas pequenas partículas sedimentam. Toda a pressão que vem de cima compacta as partículas, transformando-as em rochas sedimentares, como o arenito. As rochas sedimentares também podem acabar bem no fundo da superfície terrestre. Como há muito calor e pressão, elas são cozidas, se transformando em rochas metamórficas. Elas podem voltar mais uma vez para a superfície ou acabar sendo corroídas. Às vezes, as placas da croça estão se empurrando uma sob a outra. E assim, as rochas acabam se transformando em magma de novo. Até agora, exploramos apenas 5% dos oceanos. Então o próprio oceano e a vida abaixo do fundo do mar ainda são um mistério. Os sedimentos que estão no fundo dos nossos oceanos abrigam diferentes micro-organismos que vivem em profundezas de até 2,5 km abaixo do leito marinho. Há micróbios escondidos nas profundezas de rochas vulcânicas abaixo do fundo do mar de parte do Pacífico, sob 265 metros de sedimentos. A biosfera debaixo do fundo do mar está crescendo extremamente devagar, comparada à vida sobre a superfície. A divisão celular acontece a cada 10 a 1.000 anos. Mas tem alguma coisa diferente no eixo terrestre? As mudanças climáticas, o derretimento das geleiras, principalmente em regiões como os Himalaias e o Alaska, fizeram o eixo mudar. Nosso planeta tem dois tipos de polos. Os primeiros são os polos magnéticos sul e norte. Eles afetam os satélites e a navegação. O eixo sobre o qual a Terra está girando é outro tipo de polo. Ele mudou um pouquinho com o tempo, mas não sabemos exatamente o porquê. Pesquisadores perceberam que há massas de água em movimento empurrando o eixo da Terra para o sentido leste. Pegue uma bacia d'água como exemplo. Se você estiver movimentando ela para trás e para frente, o peso da água se moverá para toda parte. Algo parecido está acontecendo em nível planetário. Não importa o quão grande seja o terremoto, nenhum humano poderia sentir a Terra tremer no lado contrário da Terra, embora algumas pessoas afirmem ter sentido. Em 2013, houve um terremoto perto das Ilhas Curilas, com magnitude 8,5. Esse terremoto teve 650 quilômetros de profundidade. Foi tão forte que quem morava na Austrália relatou ter sentido o chão balançar. O terremoto mais forte aconteceu no Chile em 1960, com magnitude 9,5. A zona de ruptura se esticava de 500 a quase mil quilômetros pela costa do país. Terremotos com magnitude 10 ou mais não podem acontecer. A magnitude depende do comprimento da falha onde o fenômeno ocorre. Quanto maior a falha, maior é o terremoto. A falha é uma rachadura em alguma parte da crosta do planeta. Ela tem rocha dos dois lados e ela se sobrepõe. Ainda não encontramos uma falha comprida o suficiente para gerar terremotos com magnitude 10 ou mais. Se isso acontecesse, o efeito se estenderia por grande parte do nosso planeta. Um terremoto com magnitude 12 exigiria uma falha maior que o nosso planeta. Um lado da Terra está ficando mais frio que o outro. O planeta tem um sistema que o mantém quente por dentro. O interior vermelho, quente e líquido na profundeza da superfície. Ele gira e ao mesmo tempo gera um campo magnético e a gravidade. Assim, o núcleo terrestre prende a atmosfera perto da superfície do planeta. A Terra também absorve calor do Sol e grande parte dele fica na superfície. Esse calor não se espalha igualmente em todas as partes do planeta. Um lado dele, o hemisfério pacífico, está perdendo calor mais rapidamente que o outro, o hemisfério africano. Isso acontece porque o solo prende mais calor que a superfície debaixo do oceano. O fundo do mar é muito mais fino que a massa terrestre. Outra coisa, a temperatura causada pelo calor que vem de dentro da Terra está diminuindo por causa da enorme quantidade de água gelada acima dele. As nuvens não são apenas pedaços fofinhos e distantes de algodão. Elas pesam mais de 500 mil quilos e ajudam a regular a temperatura do nosso planeta. Se pudéssemos pegar todas as gotículas de água que estão nas nuvens e trazê-las para a superfície, daria para cobrir o planeta com uma camada de água tão fina quanto um fio de cabelo. Apesar de parecer pouco, essa água é crucial para o nosso clima. estaremos fritos se não fossem as nuvens.